Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera hoje trago para vocês aqui o segundo episódio da nossa série de parkour Sim galera hoje trago para vocês o segundo episódio da nossa série faz muito, muito tempo mesmo que eu não trago Acho que já faz até uma semana que eu não trago a série para vocês, mas vamos estar voltando aqui aonde nós paramos que foi no level 3 E galera sabe o que aconteceu com aqueles itens que eu estava aqui no meu inventário? Que se não me engano era uma planta e algum minério que eu não me lembro Eu fui tentar passar esse parkour aqui para dar uma treinada e acabei caindo na lava e perdendo os troféus Sim, eu descobri que aquilo lá eram troféus e vocês falaram para mim parar de usar cheat Que vai ficar bem mais divertido a série, então eu não vou usar mais cheat e nem nada Agora vamos tentar passar esse parkour aqui e beleza Caraca, o problema desse parkour é esse alçapão aqui Porque ele vai ficar abrindo e fechando toda hora Beleza, conseguimos aqui, acho que até foi fácil ali hein cara Nossa, de primeira hein, de primeira Caraca, o parkour foi fácil, fala a verdade Foi fácil, ih caraca, ah eu já sei, eu vou roubar Eu não vou ficar pulando aqui ó, vem aqui Ah não, vou ter que pular mesmo Ah beleza, pronto, peraí Mega dropper, como assim cara? Como assim mega dropper? Ih, eu não vou tentar pular lá embaixo não velho Não vou pular lá embaixo não, tô afim de me morrer Beleza Chegamos aqui, ih caraca, mais parkour aqui não Ih mano, eu acho que vai ser impossível nós pularmos nesse alçapão Vai ser impossível mano Ah, não pode ser cara Não pode ser, vamos tentar só, vamos tentar só Ah é, vai ser impossível mesmo, caraca Eu acho que nós vai ter que cair lá embaixo hein Acho que vai ter que ser lá embaixo e cair na lava de novo hein Vai, vamos tentar aqui Mas eu acho que lá, vocês viram, tem dois buracos lá Tem como nós cair em duas passagens Eu não sei qual é a certa E eu tô caindo muito nesse parkour Na primeira vez foi fácil né Mas agora o negócio tá ficando difícil meu Uxi Vamos lá, beleza Conseguimos aqui, ótimo Já cai na lava de novo Caraca, eu acho que eu vou acabar dando um corte galera Se eu perder agora, eu vou dar um corte mano Beleza, ok E só porque eu falo que eu vou dar um corte Eu consigo passar de boa aqui o parkour Né, vocês viram né Beleza, agora vamos tentar cair nessa segunda passagem aqui ó Beleza, pronto Acho que tem que ali, cair ali embaixo Olha ali Tem a lâmpada de redstone aqui Deve ser aqui embaixo que é pra gente cair Só que o problema é cair em cima né Vamos tentar passando por aqui Até acharmos o buraco pra gente cair Beleza, aqui não dá também Ih caraca Aqui, beleza, aqui dá É, eu acho que eu tava certo hein Eu acho que eu tava certo hein galera Beleza, agora só dar esse pulo e beleza Conseguimos agora uma redstone factor trophy Isso aqui é outro troféu E beleza, agora é só a gente dar mais uma passeada de carrinho aqui Até chegarmos ao level 4 Galera, eu acho que o level 4 vai ser o último level Eu não tenho certeza Mas eu acho que é, acho que não temos até o level 6 Talvez, vamos dar uma olhada Vamos descobrir isso aqui agora então Vamos voltar lá pra parte das fases Vamos continuando aqui E parece que só vai até o level 4 hein cara Que triste mano Que triste Ih caraca Esse level aqui eu nunca vou conseguir passar Mano, parkour não é uma cabeça de esqueleto velho É impossível Não, já perdi mais um troféu Meu, não Eu perdi mais um troféu galera Será que nós vamos zerar um mapa só com o troféu da fase 4? Acho que vai ter que ser assim hein cara Deixa eu sair dessa água E beleza, vamos entrar aqui na sala 4 de novo E beleza, aqui está certo Qual caminho eu escolho hein mano Acho que é pra cá né Porque ali não tem como pular ali Beleza, ótimo Vamos usar aqui agora Ó, agora nós vamos ter que pular aqui Ali, não sei mano Acho que é aqui Vamos tentar Ih, era aqui mesmo Meu Deus, agora esse pulo aqui vai me complicar Não galera, foi quase meu Foi quase, vocês viram Foi na pontinha ali da cabeça do outro esqueleto Foi na pontinha ali Vamos tentar mais uma vez então Beleza Galera, se eu ficar morrendo toda hora aqui Eu vou cortar o vídeo e já vou voltar ali na frente hein Não vai ser cheat hein Eu soubeira galera Eu não vou fazer isso não Eu vou passar na má humildade Eu vou fazer aqui tudo certo Então vamos lá de novo pra fase 4 Eu estou ficando puto Porque tipo assim Meu espalho está na fase 3 Eu tenho que ficar saindo da fase 3 E vindo até a fase 4 Isso aqui fica chato cara Vamos lá mais uma vez Beleza É, estamos conseguindo que nem nós Ih, caraca Quase que eu caio Vamos lá Beleza Pera aí, o que que tem aqui? Caraca Meu Deus Será que isso aqui é uma passagem secreta Pra burlar o mapa? Caraca Ah, não vai ter como cara Mas pra que que é essa sala aqui? Sei lá Parece que é uma sala de corpos mortos aqui Tem até um cemitério Ih, tem um baú aqui Tem Nossa Secret Trop Conseguimos um troféu secreto galera Olha, nós somos muito bons Nós sabemos das coisas Vamos tentar aqui Galera, eu tive que dar um corte aqui Porque a minha memória tinha lotado Ih, caraca Mano, nós somos muito fera Cara, nós conseguimos descobrir Um troféu secreto Mas eu acho que nós vai errar no parkour aqui Já vamos perder esse troféu Eu não quero que isso aconteça Mas eu acho que vai acontecer, hein Vamos lá E não Perdemos o troféu Não Cara, não Porque Agora vai ser complicado Acho que Galera, acho que eu vou dar um corte, hein Eu acho que eu vou ter que cortar o vídeo e voltar Ali Porque eu não quero ficar aprendendo muito vocês Vendo eu caindo toda hora, cara Porque isso é chato, né Deve ser chato pra vocês assistindo Ih, cai de novo Galera, vou dar um corte E quando eu cair naquela cabeça Eu volto Galera Depois de muito, muito tempo mesmo Eu consegui acertar o pulo aqui Como vocês podem ver Caraca, mano Vai ser muito difícil Esse pulo aqui vai ser mais difícil Que esse que eu acabei de fazer E eu acho que eu vou errar de primeiro Eu não quero que isso aconteça Mas deve acontecer Se eu cair, galera Eu vou dar outro corte E eu vou voltar em cima dessa cabeça É sério, galera Eu não vou usar cheat Não pensem que eu vou usar cheat, não Porque eu não vou usar Eu quero fazer uma série Bem da hora pra vocês E agora vamos tentar ir Beleza, passamos Uhul Nós Acho que nós vamos zerar o mapa, hein, cara Ih, caraca O que é pra fazer aqui, meu Deus Yeah It's possible Sim, é impossível Ih, caraca É O que nós vamos fazer aqui Eu acho que Tem bloco invisível aqui Não pode ser, galera Não pode ser Como assim, cara Não pode ser Nós não podemos morrer aqui nesse mapa Sério O que é pra fazer aqui, mano Eu Ah Galera Eu acho que eu sei de uma coisa, hein Eu acho que eu vou ter que roubar o mapa, hein Eu acho que Sabe aquela cabeça Aquele troféu lá Eu não sei se era Mas eu acho que era pra colocar a cabeça aqui E a gente tentar pular e acertar o parkour Eu não tenho certeza Mas eu acho Que era isso, mano Que droga Mas eu morri, né Fazer o quê? Mas vocês viram Eu coloquei a madeira ali Mas eu acho que era aquilo mesmo, hein Beleza Conseguimos fazer aqui, ó Tá de boa isso aqui, hein, cara Não cai, não cai Não cai Galera Eu vou voltar lá em cima Eu vou dar um corte E quando eu voltar lá em cima Eu volto Galera Depois de muito Muito tempo mesmo Eu consegui acertar aqui O parkour Demorou muito pra mim, galera Porque lembra daquele salto lá? Eu tive que passar Tudo de novo Mas eu acho que agora Nós já estamos no final do mapa Porque olha aqui, ó Já temos o carrinho E acho que nós zeramos o mapa, hein Será que a gente já zerou o mapa Em dois episódios? Aqui nós conseguimos, né O troféu aqui Que é a cabeça do esqueleto Que é Necro Jumper Troféu Beleza Esse aqui eu acho que é o último troféu, hein Vamos ver aqui Eu acho que é pra continuar Pera aí Aqui Eu acho que é pra continuar pra cá E não, galera Não acabou a série Porque vai até A fase 6 Eu não tinha me esquecido É que eu não olhei o mapa inteiro Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais E lembrando que a série Não vai acabar Porque ainda teremos O terceiro episódio E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri